Galera, o The Wicked, o Able Tesfaye acabou de lançar o clipe de Is There Someone Else em comemoração a um ano de lançamento de seu mais novo álbum de estúdio Dawn FM e aqui a gente vai reagir a ele, partiu! Olha, já começou com os sintetizadores do On Your Tricks Point Never Galera, não dá, essa é uma das melhores, que é isso? Nossa! Caraca! Uau! Nossa, as cores, cara! Não vê esse clipe no trabalho, galera! Sexy é o extremo! É como se ele fosse um fotógrafo, né? Nessa... nesse clipe Pelo menos é o que parece, né? Que vibe! Que tratamento visual! Tá saindo umas escadinhas, o que será que tá acontecendo? Deixa eu ver melhor... Nossa! Pelo menos 80 total Essa sonoridade é muito Blade Runner É totalmente Blade Runner, cara Isso é um dos motivos que mais me fizeram curtir o Dawn FM Ele tá de máscara aí, né? Como se não tivesse expressão facial nenhuma Ele tá voltando pro mesmo lugar, né? Que ele chegou com ela primeiro, todo sorridente Será que ele vai olhar e não vai encontrá-la? E aí seria a questão do... Ela está com uma nova pessoa? Ou será que ela vai estar com uma nova pessoa? Não saberemos Terminamos com esta dúvida Uau! Mas e aí, curtiram o lançamento desse clipe? Acham que combina na comemoração de um ano do Dawn FM? Queriam que a faixa fosse mais hit do que ela já é? Acham que esse estímulo, esse viagrinha que ela recebeu com essa retoque visual Vai fazer ela poder, né? Sonhar em virar um hit mais consolidado? Ah, não esqueça de curtir, comentar e mandar pros amigos E aquele abraço da Clávia